Música Quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que eu voltei de viagem há poucos dias e que no aeroporto de Orlando eu apareci com um cabelão, sério! Em um quiosque uma moça me encheu de cabelo! Era um tic-tac, aqueles fios que a gente prende com uma fivela e depois tira. Aí fui e publiquei uma foto no Instagram e compartilhei no meu Facebook. E foi um barulho enorme, todos amando. Então eu entrei em contato com a minha amiga Sara e ela resolveu. Olha a minha transformação! Música Música Cris, me explica tudo o que você está fazendo agora. Nós estamos colocando um cabelo natural, aproximadamente da mesma cor, que tem a durabilidade de três meses de manutenção. O que seria a manutenção? A manutenção é que conforme o cabelo do cliente vai crescendo, automaticamente a queratina vai baixando. Não escorregando, baixando conforme o crescimento. Entendi. E aí o que acontece? O cliente tem que voltar com três meses de uso para a gente estar fazendo a manutenção. Esse período varia de dois a três meses porque depende do crescimento do cliente, do cabelo do cliente. E aí o que acontece? Sempre é bom que o cliente, mesmo estando com o mega hair de queratina, que é do qual a gente está falando, é bom que ele não desista de hidratações, de tratamentos capilares. Entendi, então não está resolvido o problema, está só amenizado. Exatamente, a gente está esteticamente dando o visual do qual o cliente quer no momento. Vai colocando pelo sentido. Que é alongamento e na verdade é o estético. O tratamento não tem nada a ver com isso, né? É só para quem tem pouco cabelo, para quem quer alongar, da noite para o dia é interessante. Gente, deve ser absurdo eu falar isso, mas olha, eu não estou sentindo nada, é um quentinho assim. É super tranquilo. Eu não sei quanto vai demorar, mas a Cris falou que não demora quase nada. Mas pelo que eu estou vendo, o procedimento é muito fácil, né? Quer dizer, acho que fácil para quem tem a manha, né gente? Se for eu colocar ia ficar tudo assim. Com certeza. O bacana desse tratamento é que não impede você de ter uma vida normal. Por exemplo, praia, piscina, academia, isso faz com que você tenha uma vida tranquila. Então, por exemplo, você vai para a praia, você passa um creminho, faz uma trança, é claro. E se com o próprio cabelo já é bom ter um cuidado, é o que dirá com o cabelo colocado, né? Então seria bacana passar um living, fazer uma trança e ir à praia tranquilamente. Piscina, academia, uma vida normal, né? O que seria interessante é que o cliente mantenha as manutenções em dia e nunca deixe de tratar o próprio fio, né? Porque uma coisa não isenta a outra. Ok. Pode deixar. Cris, fala pra mim quais são os cuidados que eu tenho que ter com esse cabelo. O que você não deve fazer, por exemplo, é lavar os cabelos e dormir com ele molhado. Isso não se deve fazer. Por quê? Porque o movimento de circular a cabeça no travesseiro faz com que os fios do cabelo se embolem na raiz. Isso te dá trabalho depois pra tirar, às vezes tem que tirar o mega hair antes da hora. Então o interessante é sempre lavar pela manhã pra que a noite, por exemplo, pode ser pela noite também, mas um tanto que você seque os fios pra que não fique úmido na raiz, pra que não se embole os fios. Quanto mais eu lavar o cabelo, essa cola não sai com a água? De jeito nenhum, porque é uma queratina feita exatamente de polímeros do próprio fio. Então o que é? Ela é feita pra molhar, ela é feita pra secar, ela é feita pra durar, ter a durabilidade dos três meses, no qual não vai te dar nenhum problema. Por exemplo, você tá colocando um cabelo com leve angulação. Mas você eventualmente quer fazer uma escova? Você pode tá fazendo uma escova naturalmente. Os cuidados que você tem que ter, como se fosse o seu cabelo mesmo, né? Que a gente não deve fazer isso, dormir nem com o nosso bogado, que dirá o mega hair. Que a gente não deve fazer isso, dormir nem com o seu cabelo. É muito legal, gente, sabia? A gente tem o sonho de ter o cabelo comprido, mas o cabelo não cresce. E aí você vai fazendo luzes, vai se levantando as pontas. Aí você coloca um cabelo desse, você se sente super, né? É, é verdade. Ah, eu acho que vale a pena. Agora vamos ver se eu vou ter esse cuidado todo, mas eu pretendo cuidar direitinho. Com certeza. Eu pretendo valorizar que coisa bonita que você fez. Com certeza, tá linda. Um beijo à Cris e à Sara. Um beijo à Cris e à Sara.